É sempre bom ver uma picape legal entrando na oficina. Ainda mais quando é um velho amigo dirigindo. Corey, e aí, meu mano? Tudo em paz, Bill. Como é que você tá, bicho? Tô bem, e você? Eu tô bem demais. Essa é a sua melhor e mais nova? Essa daqui é a mais nova. Essa é uma bela 75 de carroceria quadrada e caçamba estendida. O Corey tem uma funilaria aqui no bairro e eu conheço ele faz muito tempo. Podemos dizer que ele sempre teve os melhores carros. Mas e aí, o que você tem em mente? Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu tô com um problema. Esse pneu tá pegando aqui no paralama. É mesmo, hein? Agora mesmo tá encostado, ó. Pois é. Quer dizer que a suspensão não tá centralizada, entendeu? Essas rodas aqui eu peguei elas de outra picape e elas serviram aqui. Mas ficou com uma folga e tá muito justo. Pra andar assim tão rebaixada, isso não pode acontecer. E você não vai querer ficar andando com a traseira levantada, né? Não, eu queria andar com ela rebaixada, na altura que tá agora. Eu não consigo andar. E como é que tá do outro lado? Bom, no outro lado... Aqui tem um espaço que não tem do outro lado. Deu pra você entender? É, tem um pouco mais de espaço desse lado. Isso. Com certeza não tá 100% centralizado. Mas mesmo se estiver 100% centralizado, ainda tem a barra transversal, certo? Tem essa área fixa no chassi que vem até o eixo. Ela segue esse plano de qualquer forma. Então vai ter um pouco de movimento lateral. Uhum. E como essa roda é tão larga... É. O pneu tem sua protuberância e do jeito que a carroceria é feita, fica tão perto das laterais, o corte do paralama pro pneu... Claro. Não sobra espaço pro movimento. Em vários veículos que a gente mexe, esse é um problema muito, muito comum. A roda encostando no paralama. A gente pode fazer algumas coisas pra resolver esse problema. Estreitar o eixo traseiro, trocar os pneus e rodas ou acertar a centralização dele. Se o resto tiver certo lá embaixo, acho que a gente só vai precisar tirar a barra transversal e colocar um osso da sorte no lugar. Assim, a suspensão ainda pode subir e descer, mas não vai ter movimentos laterais. Aí não vai ter mais esse problema. Um osso da sorte é basicamente um suporte telescópico montado no chassi e montado no eixo que mantém tudo 100% centralizado. Bill, se você acha que o osso da sorte vai funcionar, eu deixo ela aqui se você cuidar bem dela. Cara, você sabe que pode confiar na gente. Com certeza a gente vai dar um jeito pra você, deixando a pintura e os pneus inteiros pra você. Isso seria ótimo, cara. Uma mão com açúcar, cara. Relaxa. Vamos pra minha sala e a gente resolve isso. Ter um carro customizado traz responsabilidades. Não é igual a comprar um carro na loja, enfiar a chave e sair dirigindo numa boa. Quando o veículo é customizado, principalmente um veículo rebaixado, a gente tem que aprender a dirigí-lo. Não é igual a dirigir um veículo original. É preciso saber até onde virar as rodas grandes. Não dá pra virar totalmente em alguns momentos. Tem que desviar de qualquer buraquinho com um pneu tão fino. É preciso saber andar conforme cada altura pra conseguir andar confortável, rebaixado, sem ter nenhum tipo de problema. Isso faz parte do jogo quando a gente customiza um carro que já foi customizado. O problema na picape do Corey com o espaço das rodas é muito, muito comum. As rodas são outras, os pneus são outros. Sabe, o diâmetro é outro, a largura é outra. Poxa, surge todo tipo de problema a qualquer momento quando a gente troca tudo. No mundo da customização, quanto maiores as rodas e mais rebaixado o carro, melhor. Mas existe uma linha tênue entre ficar bonito e ser guiável. Sempre que a gente muda pra pneus e rodas maiores numa picape baixa como a C10, é pedir pra ter problema. Pegaram aí? O Jamie e o Lulu vão tirar a caçamba pra gente conseguir ver bem onde vamos mexer. Pronto, pode abaixar. Isso, valeu. Legal, agora que a gente tirou a caçamba, dá pra ver onde a gente vai mexer. Vamos começar desmontando tudo isso pra colocar nosso osso da sorte. Fechou. Tá na mão. Eu vou ver como você faz. Não, tá na nossa mão. Isso vai ou fica? É lixo. Cara, não tem muito espaço aqui. A carroceria fica bem aqui, não é? Uhum. Tem o escapamento ali, tem a cruz ali. Em vez de mexer em tudo aquilo, isso aqui parece que... Parece que tá bom, tá funcionando. Mas eu não tô gostando da cara disso. Eu sabia que a gente ia por o osso da sorte. Eu sei que a gente tem problemas de espaço, mas... Você sabe que o Corey é meu amigo e eu não posso deixar ele andando por aí desse jeito. Agora que a gente tirou a caçamba da C10, eu vi alguns problemas a mais. Eu não gosto das mangueiras de plástico e da localização das válvulas e do compressor. Com certeza eu prefiro os cabos rígidos, porque eles duram muito mais e são muito mais bonitos. Eu acho que levar esse tanque... Levar esse tanque de ar de volta pra onde ficava o tanque original, ele ficaria totalmente fora do chassi. A gente leva os compressores e tudo mais pra lá. Aí a gente vai ter bastante espaço pra fazer um osso da sorte bem firme e bem bonitão. A gente tira essa barra plana e depois a gente volta com outra chapa de aço, dando um pouco mais de rigidez na traseira nesse outro segundo chassi. É. A gente vai fazer a parte de baixo tão bonita quanto a parte de cima. Maravilha. Vamos nessa. Bora. Bom, a gente vai arrancar o tanque de ar agora. Como vocês podem ver, cortaram demais o chassi aqui. E a gente quer que pareça que ele foi feito assim, então a gente vai fazer uma linha reta até esse entalhe aqui. Vai ficar um negócio bem feito aqui embaixo. Ele vai funcionar melhor. A gente vai trocar essas mangueiras, vamos pôr as mangueiras rígidas. A gente vai garantir que todo o controle de ar fique numa posição bem sólida. Vai ficar lindo por baixo. Vai ficar até melhor do que tava antes. Que solda gordo, hein, cara? Olha, essa solda aqui é boa. Esse aqui é um dos nossos encaixes. Dá pra ver que ele tem uma bela penetração e é consistente aqui. E aí a gente olha pra essa outra aba e ela não flui. Dá pra ver uns espaços embaixo dela. Além dessa solda não ser tão bonita, ela não é consistente. E provavelmente não é forte, então eu vou ter que tirar essa peça. Agora eu vou cortar essa chapa. Essa é a minha última peça. Eu já limpei toda a parte de dentro do chassi e agora eu só vou arrancar isso aqui e já era. Maravilha. Agora eu já tirei a chapa, a parte interna do chassi já tá toda limpa, então eu vou colocar essa barra transversal. Aí é só alinhar e soldar. Aí sim, agora é hora de fixar. Pronto, a barra transversal já tá reforçando a parte de trás do chassi. Agora eu vou pôr a peça da frente e o osso da sorte também. Eu vou soldar essa peça e a gente já pode continuar. Eu pus a barra transversal na traseira, já soldei e coloquei a chapa que eu tinha cortado fora. Depois eu soldei essa barra transversal na frente aqui e ela que vai me servir de base do osso da sorte. Mas essas duas peças aqui vão garantir a rigidez do chassi. Pra não entortar, tá tudo retinho agora. A gente começou bem, hein? Corey, meu mano, como é que tá? Como é que tá pegando, Bill? Tudo bem, cara? Tudo, e você? Eu tô bem, irmão. Tô tranquilo. Eu sei que você soube que a gente teve alguns problemas. Você sabe, os problemas de espaço. Depois de tirar a roda e pneu de outra picape e colocar em outra picape que não foi exatamente projetada pra isso. A gente resolveu tudo isso. Tá tudo bem centralizado. Você nunca me deixa na mão, hein? Se prepara pra curtir, irmão. Vamos dar uma olhada. Beleza, cara. Ficou linda. Muito melhor. Parece que ela tá pronta pra rodar. Nossa, tá. As rodas estão bonitas. Show. Eu fiquei sem a minha picape só por uma semana, mas vi ela saindo daquele portão, eu tô muito feliz em ter ela de volta. Que linda C10, hein, cara? Que picape bonita. É, valeu aí, Jamie. Então, Corey, quando você chegou tinha suspensão à área, é claro. Esse carro tem que ser baixo mesmo. Mas ela tinha uma barra transversal. Os carros originais eram assim, certo? Mas nesse caso, com essa caçamba e o formato da carroceria quadrada, tudo tem que estar no ponto certo. Pra tudo funcionar direitinho. Agora a gente refez tudo isso pra você. A gente cortou fora a barra transversal antiga e recomeçou do zero. A gente fez um osso da sorte, então agora não tem mais movimentos laterais. Quando você subir ou descer, o eixo traseiro vai ficar perfeitamente centralizado entre as laterais. Era exatamente disso que eu precisava. Assim que a gente entrou embaixo dela, a picape tava precisando de uns retoques, né? É. É, a gente mudou um monte de coisa de lugar. A gente mudou o tanque de ar, mudou o compressor, mudou o coletor, refez as mangueiras, tudo mais, organizou tudo. Ótimo. Ficou lindo lá embaixo. Agora tá no nível da picape. Ficou muito bonito lá embaixo, cara, e vai funcionar muito bem. Que bom que vocês deram esse passo além. Corey, você sabe que a gente se garante, né? Ah, eu sei. Ninguém quer mangueiras de plástico num carro customizado como esse. Ele tem problemas de vibração, trepidação, atrito, calor. Ninguém quer nenhum desses problemas que podem te deixar parado na rua. Então, as mangueiras rígidas estão aí exatamente pra isso. Corey, você sabe que ela ficou muito bonita lá embaixo. A gente colocou tudo no lugar certo, mas essa é a hora da verdade de colocá-la no chão e conferir se o problema de espaço foi totalmente resolvido e ela não tem mais nada. Vamos conferir. Jamie, pode socar o carro no chão. Vamos mostrar pra ele como é que tá centralizadinho. Caraca, que legal. Agora as rodas cabem direitinho, Bill. Dos dois lados. É, dos dois lados e sem raspar. Claro. Ficou muito melhor. Já dá pra ver. Tem espaço aqui e as rodas não encostam. É, ficou no ponto certo. Mesmo espaço aqui. Tá perfeito. Ela sobe e desce retinho, olha. Ela precisa disso mesmo. Agora eu posso andar, rebaixar. É. Eu te agradeço muito, Bill. E obrigado, Jamie, por tudo que você fez. Tamo junto, cara. Divirta-se com ela. Pode deixar. Bom, o Lulu e o Jamie nunca me deixaram na mão. Eles mandaram muito bem. E Corey, aproveita sua picape rodando o mais baixo que você puder, irmão.